É assim que vem Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vai lá! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro No meu lençom Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol, aiá Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você melhorar Vou querer te beijar E depois namorar Conte o chão, que hoje vai rolar Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol, aiá Gata, me liga mais tarde de balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Você vai Sem você, vou querer te beijar Vou querer te beijar E depois não namorar Curtir o chão, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol, aiá Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Tcha-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te É Neymar Júnior e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais! Bom demais!